Júquio por dentro do tempo e a temperatura com a WA Muito bem, informações aqui vem chegando direto do Instituto, aliás, traz informações de previsão do tempo, primeiramente, para a nossa região sudeste brasileira. Vamos acompanhar. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país tem tempo predominantemente nublado nesta quarta-feira, possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas nos quatro estados da região. A temperatura mínima é de 14 e a máxima pode chegar a 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 45 a 95%. As informações anduem emete. Paulo Henrique Gomes, o tempo e a temperatura. Muito bem, agora informações que vem de Iturama. Vamos saber aí, tem mais do céu de Iturama, né? Choveu 9 milímetros nesta noite aqui na cidade de Iturama, segundo as informações que nós temos aqui, né? Do nosso medidor de chuva, cerca de 9 milímetros nesta noite aqui na cidade de Iturama. Olha, hoje nós temos a seguinte previsão. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de doblado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 23, a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 52, a máxima 89%. A possibilidade de chuva de hoje é de 86%, chuva de 11 milímetros, né? Temperatura então máxima hoje, marcando aí 31 graus para essa quarta-feira de cinzas aqui na cidade de Iturama. Música